E aí, rapaz? Eu quero ser seu novo aluno, rapaz. Olha cá. Cadê o currículo? Trouxe o currículo pra você assinar aqui. Assinou 3.3. 4.4. Você já roubou onde, rapaz? Eu nunca ouvi, mas eu quero ser bandido. Você quer o quê, rapaz? Você com essa cara amarela? Ai! Eu era de uma curva, não sou mais abestrado, não. Eu sou copo fechado. Eu sou homem, também quero roubar também, rapaz. Olha aí, desgraça, vai. Você não aguenta nem tomar um tiro. Você toma um tiro. Nunca também mais posso tomar. Eu tomei 17 dias que eu sou de colete, rapaz. Tá viajando, hein? Você é cá, rapaz. Que voz de abestajado da porra é essa aí, rapaz? É porque eu sou tímido ainda. Tímido? Falei o baixo. Fume cigarro, fume derby. Quatro carteiras de dentro por dia, rapaz. Só vai ficar de ladrão. Não tô crente, mas não tô abestajado não, rapaz. É o quê, desgraça? Ok. Vai fazer na prática, pega a peça. É o que eu quero? Você tá vendo agora? É o que você não sabe? O que é que você acha que eu não quero? Porra. Porra, o que eu quero? O que, desgraça? Se os homens vieram? Você tá na visão, ó? Você cola aqui, desgraça. Ó, tá na visão. Ah sim. É qualquer coisa. Falou do marquinho, desgraça. É para pular também. Você não falou, pô. Você não falou. Deixa eu falar também, que eu tava. Pega o marquinho na desgraça. É assim que eu pego no desenho. Agora o que é? Olha, não passou prática. E a fuma. Nunca fumei, não. Quer fumar? Vamos ali. Precisa disso tudo, né? Abaixa desgraça lá. Se vier os homens aí te ferrar. Esse menino é italiano, você é todo burro. Segura a peça aqui, você vai segurar a peça agora. Abre essa comida logo aí, vai. Abre essa comida. Nossa, é todo legal. Opa, eu brinquei. A gente vai arreder essa aqui mesmo? Não, não é não. Teste aí para você ver. Maravilha, pô. Você quer chamar aqui? Sem nota, rapera. Tem essa cara de mentira essa porra, porra. Mentira, rapera. Vamos ali para frente. Porra, desgraça. Isso aqui é assalto, pô. Porra, passa lá. Passa lá. Passa lá no sapatinho, pô. Isso aí, moleque, morra. Pega na minha mão aqui. Esse menino é bom e você? Vai ser mais ou menos. Quero ver você agora, moleque. Opa! E aí, boa tarde. Passa a citação aqui. Passa lá no sapatinho. Assalto. Segura aqui. Isso aqui é um celular. Isso aqui é um celular. Isso aqui é um celular. Ah, de boa então. Tem um cara legal na troca. Isso aqui é um celular. Isso aqui é um celular. É assim que você rouba aqui, aqui? É líder nome, líder comida, estrutura. Isso aqui é um celular. Cadê o celular? É assim que rouba desgraça. Olha você me fazer. Pode seguir. Posso tomar lá? Porra, porra. Gente, pelo amor de Deus. Essa foi a última chance. Fala embaixo. Puxa, santinha. Tá aí falando alto. Dessa porra aí. Boa, vai, parceiro. Passa o celular aí, vai. Dessa porra aí, tá? E aí? A voz até montou, tá vendo? Dá água, fuminho. Pô, tá tendo no medo, velho. Puxa aí, Jack. Isso aí, Lian. Obrigado. Se eu me atirar em mim. Me dei minhas contas. Toma essa parada aí. Toma isso. Oxi. Oxi. Toma o seu negócio. O que é? Oxi. Nossa, não tem a foto. Olha ele lá. Nossa, tá? Olha. Hoje tem uma tijurita. Bateu certo. Vocês estão fazendo uma parada. E que? Se vocês roubar direto, desgraça. Chapéu na lata. Uh! 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 Ih, não ninguém sabe o que é você, porra. Tá ligado? Se pega a vizinha. Você, todo santo bate em você lá. Você fica a mil graus. Que santa. Tem que ir lá, pô. Aí, depois de dois contas. Mas você só falta lá pintar mais um pouquinho, pô. Você é bom. Você é bom, mas não é bom. Sua voz é um lixo, pô. Como? É só fazer um idiota, pô. Quem é que eu te meditei, pô. Mas nem a voz, nem o traje, velho. Rapaz, eu vou ligar a pirária. Bora! Não, por isso mesmo que o Caetano Grinto, aliás, que eu quero pegar a mulher e tal, essas paradas, é para eu ser bandido, velho. Sua voz parece um carro arranhando um prato, velho. Fuma aqui. Porra! Já sei, meu pai. Eu já ando garantido. Não, não, não. Não, não. Não, não. É assim, vai estar lá, meu pai. Gostei de ver. Só faltou um negócio. Espera aí. Aqui, é abençoada, pegando a banha da minha calça. É assim, desgraça. Não é tão amarela. É assim, pô. Valeu. E aí, pai? Qual é o fodeiro? Tá aí, tá ligado, né? É de graça, vai passar tudo lá pra mim. Acho que passa o celular, velho. É esse mesmo, esses carros? É claro, se eu tô pedindo, eu tô pedindo, eu tô dando ordem. Aí não, se eu tenho mal, né? Vai levar então. Bora, 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 me dá casa. Você quer aqui dormir? Tá ligado que sou eu, né? É o pastor, desgraça. Ô, pai, teve o que querer falar antes, pai. Eu me rejuvenirei, porra. Tirei a palma, velho. Eu tô na igreja, porra. Só besteira. Não, não é só porque eu tô na igreja, eu sou besteira. Não, desgraça. Pode dizer isso aí na igreja? É da sua, porra.